E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Last Stand After March Match Eu ia fazer a gameplay, mas isso aqui eu tive problema com o BS Porque essa droga ele não grava direito do jogo Então eu tinha que fazer pra ele pegar a captura de tela E fora que esse jogo também no começo eu não sabia como fazer pra jogar, né? Então vocês vão ver eu assim bem avançado Mas eu vou jogar assim do começo do zero Pra dar as maiores dicas pra vocês, né? Então eu acabei sabendo desse jogo Depois de eu ter jogado aquele Project Zomboid, né? Mas pra entusiastas de jogo de zumbi Eu não gostei muito porque aquele Project Zomboid assim, o gráfico é tosco, né? Tinha muita coisa pra fazer Você tinha que aprender a cozinhar, carpintaria, né? Você tinha que ler livro e falei Ah mano, jogo complicado, né? Tinha muito detalhe e falei Qual o jogo assim semelhante? Aí eu vi que eles fizeram esse Last Stand Last Stand, né? Então eu gostei da jogabilidade desse jogo Então eu vou tá falando como é que é, tá? Então no começo Aí aparece aqui uns três voluntários Aí você tem que escolher Pega pelo menos um que tenha arma Porque sem arma assim, tipo Você não consegue fazer muita coisa Então tenta pegar um que tenha arma Não pega aqueles com rifle, por quê? Rifles eles têm munição limitada O que tem mais munição sobrando são Armas Pistolas, entendeu? Então tenta pegar essas pistolas ou revolver Pessoas que tenham pistola e revolver, tá? Outra coisa também é que No começo você vai morrer bastante Por quê? Você tem que juntar Essa... Esses pontos azuis aqui Por quê esses pontos azuis? Esses pontos azuis faz você melhorar o personagem Como se fosse um jogo de RPG Então você vai melhorando os atributos Algumas funções permanentes dele Esses pontos amarelo Você consegue também utilizar pra... Ó Você consegue utilizar pra pegar Esses pontos aqui Ó Eu comprei com esses pontos amarelo Mais esses pontos azuis Que eu também já vou mostrar pra vocês, né? E fora outras coisas que você consegue Com... Pegar por exemplo, ó Deixa eu ver o que que eu consigo pegar Eu consigo comprar munição com esse aqui Ou consigo desbloquear alguns itens Como... Rifle AK-47 Ou supressor Supressor é importante Por exemplo, você consegue matar Né? E os zumbis ele não consegue... Descobrir onde você tá Então cara, esse supressor é muito importante Entendeu? Que mais Que mais Ah cara Né? Então tem umas armas cara Que AK-47 cara Então... Esses que tem esses dadinhos são... 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 Itens assim... Upgrades permanentes que vai aparecer pra você Entendeu? Então ó... Machete também cara... Interessante Cara... Ponto 45 Nossa... Isso aqui também é bom Isso aqui também é bom Cara... 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 MP5 ou isso aqui? Eu vou pegar AK-47 Tá... Então... Eu gastei aqui as pontuações Né? Pra você... Destravar coisas assim Né? Então você consegue... Desbloquear Beleza? Então... Ó... Esse ele vem com M16 Esse vem com o revólver Esse vem com o revólver Né? Qual dos três eu pegaria Talvez eu pegaria um... Um desses aqui Porque o revólver assim... É... Ajuda bastante, tá? Então eu já... Já fiz alguns upgrades com essas pontuações Né? O que mais? Você consegue fazer esse seguinte... Você consegue também comprar... Itens... Pra ainda não ir pelado Ó... O que mais que eu consigo pegar? Deixa eu ver... Ó... Eu já consigo pegar esses itens... Hum... Olha... Acho que eu vou pegar... Uma tábua de madeira... Ó... Esse item ele vai... Vai aparecer... Todas as vezes... Eu vou colocar uma bandage também... Beleza? Então... São itens que eu já destravei... Então vai aparecer em todos os personagens... Entendeu? Acho que eu vou colocar... Eu vou comprar baterias também... Da próxima vez... Né? Então são itens que você consegue botar... No seu personagem, tá? E esse item azul... Que são os pontos de... Que você consegue trocar por experiência... Entendeu? Que é knowledge... Sabedoria, né? Então você consegue usar pra... Upar todos... Todos esses aqui... Né? Esses são... Upgrades do corpo... Upgrades de combate... De... Sobrevivência... E de... Engineering, né? De upgrade de engenharia, né? Quando você... O que que você faz? Primeira coisa que você tem que fazer... Você vai aqui... E foca nesse aqui... Knowledge Retention... Por exemplo... Você ganha lá... Mais pontos... Por exemplo... Se você upar esse aqui pra 100%... Em vez de você ganhar um ponto, né? Desse azulzinho... Toda vez que você vai vasculhando o mapa... Você ganha 3... Ou ganha 5... Ou ganha 6... Entendeu? Então... Foca em upar primeiro esse aqui... Depois de upar esse aqui... O que que você vai focar? O segundo que você vai focar... Vai ser... Pegar munição... Então... Chance de você pegar a munição... Depois de pegar isso aqui... Depois de você... Foca nesse aqui... Você pega esse aqui... Que é... Chance de você encontrar item... Nos cadáveres... Então... Você encontra muita coisa boa... Então... Só esses... Esses 3... Primeiro esse... Depois segundo esse... Não... Aí você pode focar... Ou nesse aqui... Ou nesse aqui... Mas eu acho que... Esse aqui também é importante... Entendeu? Aí você abre um... Um desse... Depois você foca nesse aqui... Entendeu? Aí você foca... Focando nesses 3 aqui... Aí depois você pode usar pra... Melhorar a durabilidade das armas... Entendeu? Né? Armas... Armas de mão... Porque... Cara... Você vai precisar muito... Armas de mão... Né? Porque vai chegar uma hora que... Você não tem munição... Então você vai ter que lutar corpo a corpo... Então você foca nesse aqui... Tá? O que mais? Aqui... É bom você destravar isso aqui... De cortador de... De... Sabe? De... De fechadura... Então esse aqui... Faz você abrir um monte de... Portas... Que também vai dar um monte de itens... Desbloquear... Esse aqui também... Rádio modificado... Por exemplo... Você consegue encontrar cadáveres... Né? De... De pessoas com um monte de equipamento... Cara... Isso aqui também é bom pra caramba... Pra caramba... E se bobear... Também tenta pegar esse backpack... Né? Que é... Mochila... Então você consegue carregar mais itens... Esses itens aqui embaixo... Eu nem foquei... Porque é coisa de carro... Pra você ver... Com mais combustível... O... O... O motor... Ele... Ele... Danifica menos... Né? Sabe? Essas coisas assim... Eu não achei inútil... Depois eu faria... Depois quando eu não... Não teria assim... Ponto... Mais upgrades pra fazer... Né? Então... Vocês focam nesses aqui... E... Que mais... Ah... Depois disso aqui... Aí depois eu focaria... Que mais... Nesses... Nesses três itens... Por exemplo... Toda vez que você chega no safe house... Né? Que a... Que a... Que a base... Depois você vai avançando... Você vai ter a casa segura... Né? Então você consegue ter... Baús com... Armas... Com... Itens médicos... E... E... Alguns baús... Entende? Então você consegue ter mais equipamentos... Na... Na... Na sua... Base secundária... Né? Então... Esses são... Coisas que talvez eu ocuparia também... Daqui... Eu focaria também... Em... Em... Melhorar... Isso aqui... Ah... Dano... De... Alma... Alma... Alma branca... Entendeu? Eu focarei nesse aqui também... De você... Ah... Quando usa um bit... Capturar... Você tem mais chance de poder... Ah... Fugir... E depois eu focarei também nesse aqui... No... No... No dano das armas... Principalmente de pistola... Porque pistola é o que mais tem... Munição farta... Entendeu? Aí depois vai... Vai focando em outras coisas assim... Né? Daqui... Que que eu focarei... Né? Que é... Resistência à infecção... Então toda vez que for... Mordido... Toda vez que você for atacado... Então... Aquele... Aqui você... Aqui você vai morrer... Porque você já está contaminado... Entendeu? Mas você tem que sobreviver... Viver o máximo possível... Né? Para que essa infecção... Ele... 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 Contamine menos você... Entendeu? Então... É bom você focar nesse aqui também... Depois... Nesse aqui também... Ah... Resistência a dano... Aí depois você faz outras coisas... Né? Aí depois... É bom você focar também no... Extermina... Que é... Né? De você poder correr... Você poder... Fugir... Então... Eu focaria nesses... Nesses... Itens de extermina... Ok? Então... É... Basicamente isso... Aí eu... Já ups... Uma boa parte aqui do... Do personagem... Então... No começo você vai morrer bastante... Não tem como... Você vai ter que fazer alguns ups... E depois que você faz os ups... A... Melhora bastante a... Sua jogabilidade... Né? Tanto é que agora eu já consigo... Já tenho mais... Mais facilidade, né? E... Eu tenho 55 pontos... Aí eu vou focar em outras coisas importantes... Por exemplo... Ó... Eu vou focar... Ó... Melhorei aqui o dano da... Da pistola... Aí eu vou melhorar o que? Eu vou melhorar esse aqui... Explosivo, cara... Eu vou melhorar o dano do explosivo... Né? Fire Damage... Ah... Esse aqui também seria interessante... Porque eu... Eu quero melhorar o dano do... Coquisa Molotov, né? Ah... Pisto... Ah... Eu vou focar no reload speed... 14... Vou focar... Bom... Eu já zerei aqui os meus upgrades... Então cara... Eu tô... Eu tô muito... Eu tô muito... Eu tô muito forte, né? E eu vou mostrar assim... Como é que é a... A minha jogabilidade... Como é que eu fiz pra... Pra melhorar... Né? Eu já posso pular... Bastante... O... O mapa... Só que eu vou fazer assim... Um por um... Pra mostrar como é que você tem que fazer... Então eu vou mostrar pra vocês qual é a estratégia que eu faço... Cheguei aqui na primeira fase... A primeira coisa que você tem que fazer... Você usa aqui o botão Q... Então aparece assim... Onde você tem que pegar os itens, né? Então esse é o ponto de interrogação... Aí... Primeira coisa... Eu já ando assim... Agaixado... Porque agaixado você... É... Fica no modo... Stealth... Modo tipo... Que não faz barulho... Então os zumbis eles não vão te pegar... Deixa eu colocar uma arma aqui... Vou colocar uma tábua de madeira... Ó... Sempre recarrega, tá? Munição... Olha... Porque... Esse jogo... Ele já começa sem... Munição carregada... Então já começa com... E tenta ao máximo... Se você ver assim... O zumbi próximo... Vai no modo assim... Agaixado... Que é modo Stealth... Ah... Bosta... Não consegui escapar... Ó... Os ups que eu tenho... Ó... O corpo do zumbi... Ele já vem com equipamento... Entendeu? Então... Aquele upgrade que eu comentei com vocês... É bom... É bom vocês fazerem... E é bom... Se você ouvir um barulho de rádio... É onde você também vai... Vai pegar mais equipamento... Ó... Você vê que o zumbi... Ele tinha equipamento... Por exemplo... Bateria... É uma coisa assim... Bem rara... Isso acontece porque eu fiz esse aqui... Esse upgrade... Né... De você pegar... Itens... Mais chance de encontrar itens... No... No corpo de zumbi... Então esse aqui cara... É muito bom... Tá... Ah... Caraca... Ó... Três... Ó... Três... Ainda... Tá... Já vem... Ó... Já vem... Vem... Já vem... Vários itens... Então... Ajuda bastante... Qual que é a dica desse jogo? Pra quem é iniciante Você vai ter que vasculhar todo canto E ficar pegando item Essa é a dica Sabe por que? Você vasculhando os itens do jogo Você vai ganhar os pontos Esses pontos azuis Que eu comentei com vocês Vai aqui Você ganha item Mesmo que você vai morrer bastante Mas você tem que jogar o máximo possível E pegar o máximo de itens Porque você consegue pontuação Pra upar o seu personagem Então a próxima vez que você for jogar A bosta Maldição Esse é resistente Caraca, velho Peguei um bicho resistente Azul Minha gameplay Então Aí Você Você vai morrer bastante Mas você tem que pegar Ainda não peguei a pontuação azul Mas você vai vasculhando esses itens Você vai pegar Munição Cadê os pontuação azul? Esse aqui Ele dá 5 Mas se você não fazer Eu vou pegar Eu já consegui 5 pontos Mas na verdade Ele dá 1 1 ou 2 Ele É 5 porque Eu deixei esse aqui Maximizado Entendeu? Então Então Cara Você tem que focar nisso aqui Naquele upgrade Que eu comentei com vocês Quer saber de uma coisa Eu vou Eu vou matar com arma Vem 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 Ué Eu não tenho mais arma Oh E outro upgrade Que é bom você fazer É esse aqui Melhorar a durabilidade Da arma Porque Essas armas aqui Ele aparece E número aqui Tipo 35 Quantas vezes eu consigo Dar porrada no zumbi Antes da arma quebrar O começo É 15 20 Entendeu? Aí depois que você Upa Aí ele sobe Essa pontuação Entendeu? A durabilidade da arma Então é uma coisa Que eu também Recomendo vocês fazerem Beleza? Ó Não é comum ter Tanto item assim No corpo de zumbi Isso acontece Porque eu fiz Aquele upgrade Que eu comentei Com vocês Tá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Morre Desgraceira Ó Ó Ó O que eu fiz Ele tinha que morrer Com um tiro Cara E munição Não é tão comum Tá Ele é comum Aqui Porque eu fiz O upgrade De pegar A munição Que é esse aqui Cadê? Ó Upgrade De você Acha a munição Entendeu? Mas é muito raro Você conseguir Arma e munição Por isso que eu comentei Vocês tem que Tipo Jogar bastante Opa Com essa pontuação Com essa pontuação Para ficar O jogo mais fácil E é bom também Se usa esse antiviral Para você Para você Chegar ao máximo Porque você já está infectado Então o que você vai ter que fazer Você tem que ir avançar ao máximo Até quando der Até quando der Até esse vírus Não chega até você E matar Entendeu? Mas conforme essa infecção Ele vai chegando Para você Ele vai desbloqueando Novas habilidades Esses Esses zumbis pequenos Eles morrem Com uma porrada Ai, gosta Aquela porta é reforçada Acho que eles não conseguem Acho que eles não conseguem Me pegar Eu acho Eu acho A porta é reforçada Vocês estão ouvindo O barulho de rádio? Ó Peguei mais 5 pontos Então Você pegando esses itens Melhora Você consegue upar Toda vez que você Depois que você morre Você consegue upar O personagem Então O próximo Gameplay Com o próximo Voluntário Você consegue Ir mais preparado Ir mais forte Entendeu? A bosta Você está ouvindo Barulho de rádio Você tem que seguir O som Ó O som ele ficou longe Ele fica mais forte Eu peguei aqui Olha o tanto de item Que eu consegui Eu consegui até Rifle Olha o tanto Isso porque Isso foi Esse up Que eu fiz Do rádio Desse aqui Entendeu? Você consegue Você consegue Pegar Itens De 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 alguns Sobreviventes Mortos Entendeu? Aí ó Já consegui Uma arma Um rifle Quando tem Dois No correio Então o começo é você Que nem eu falei Que nem eu falei Você vai ter que Vasculhar Você vai ter que Vasculhar Todos os pontos Pegar o máximo De item Aqui eu tô indo Porque eu tô com item bom Mas no começo Você só ganha Essa Aquela Essa Tábua Aqui E Não vem Não vem muito Vem pouca coisa Não vem tanto item Assim É bem raro Você ganhar item Ele tá Nesse Nesse estágio Porque Eu fiz Os upgrades Que eu comentei Cadê a droga Da gasolina Ô gasolina Gasolina Aqui o segredo Desse jogo É você ter Gasolina Aê Beleza Esse aqui É foguinho Que você consegue Combinar item Ó Ó Vou fazer um Coquitão Coquitão Molotosa Aí você consegue Fazer aqui os itens Combinar Eu queria o silenciador Cara Mas não tem Ó Esses itens Assim Essas plantas É bom Pra você fazer Remédio Então já Eu já consegui Limpar Ó Eu já consegui Munir isso Aqui Garrafa 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 É importante Por que eu pego Esses itens Bossa Porque Depois você consegue Vender E pegar mais Pontos de Conhecimento Então Essa é uma Primeira fase Eu já limpei Vamos pra segunda fase Restaurante Safe house Ó Esse safe house Ó Safe house Né Então o caminho Que eu vou fazer Eu posso ir direto Porque eu já evolui bastante Né Mas eu vou um por um Tá Aí eu vou fazer o caminho Pra chegar aqui No safe house Porque safe house Sempre tem item Item bom Esse de cifrão Esse de cifrão É É Vem um Um caminhão Que você consegue ver Comprar ou vender item Então eu vou fazer o caminho Ó Nível de dificuldade Os dois é Igual né Então eu vou Vou por aqui Eu vou pelo safe house Eu vou Eu vou aqui É bonitinho Caveirinha É nível de dificuldade Quanto mais caveiras É Mais difícil Aí toda vez que Antes de você ir Sempre confere no motor E faz os reparos necessários Tá Aí você Ó Os itens que você consegue pegar Aí eu vou primeiro aqui Por baixo Olha o que que tem aqui Nossa Ó Ó Os itens que eu consegui Consegui o cartucho Já consegui uns bons itens aqui Então vai vasculhando Eu fazia isso Quando eu jogava Aquele The Last of Us Nossa Eu visitava Cada canto Pra pegar o máximo de item Ó Deixa eu ver se tem uma outra arma Não tem Itenes 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 É Ó Ó Ó É É É É e não só deu tanto dia e tem cara que eu peguei vou ver se eu posso eu já consigo colocar ó ele melhora a bosta eu não vi cara Ah, eu não vi, cara Ah, tem essas boças de armadilha Ó, eu tô usando esse aqui Mas não é comum ter, tá, esses itens Ó, você tem que comer pra melhorar a stamina Opa E conforme você vai matando o zumbi, você também ganha esses pontos amarelos Que você consegue trocar por item Ah, eu não vou nem me dar o trabalho Porque toda vez que você desbloqueia aquele Oh, consegui uma arma, cara Ó, o dano, sete, cinco, quatro, cinco Quero silenciador, cara Ó, eu consegui a mochila Ó, já ganho, assim, pontuação de supply Então eu consigo trocar aqui por equipamento Eu sempre vou agachado Ó, eles sempre morriam com dois tiros Mas lembra que eu fiz o upgrade de... De dano Agora eles morrem com um tiro Ó, eu fiz esse upgrade aqui Cadê? Ó, isso aqui Ó, isso aqui Então pistola melhora cinquenta por cento de dano Por isso que ele morre com um tiro Mas antigamente, assim, quando eu não fiz nenhum upgrade Ele morria com dois ou três tiros de pistola E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o macete. Ae, é mais munição. Venha. Oh, consegui uma arma. Olha, cara. Nossa, olha o dano, 109. Esse eu vou deixar guardado para depois. Venha, 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 venha. Oh, item, item. Oh, consegui, mas olha o tanto de ponto que eu ganhei. Então, cara, você vai jogando várias vezes, você consegue muitos pontos. E pontuação para upgrade assim, melhora bastante a mecânica. Nossa, no começo eu só andava agachado. Mas agora que eu estou mais confiante, agora sim que eu estou andando mais correndo, entendeu? Mas antes eu andava só agachado. Cadê a gasosa? 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 Aê. Ela está aqui. Beleza. Então já limpamos aqui a área E vamos vazar Deixa eu pegar aqui mais um item Não, não tem nada Então é assim que você vai ter que fazer o jogo É sem segredo, gente É, você vai ter que fazer isso Aí daqui Eu vou pro... Esse aqui ou esse? Ah, não dá gasolina Então eu vou nesse aqui Nesse gas station Já tem duas caveirinhas Então agora já vai ser bem mais difícil Mas eu já tô acostumado com até três caveirinhas Que é onde eu consegui chegar Essas horas que eu queria ter... Nessas horas... Deixa eu ver se eu tenho... Ah... Ah, o molotov Vou usar um... Coquetel Cocotov Não, acho que eu vou usar rifle Nessas horas Eles não sabem de onde que tá vindo Quando é um eu consigo matar? Venha, venha, venha Ah, aquele é um silenciador, cara Ah, o tanto que eu consigo de experiência Ó, o que que eu faço? Eu vou atrair pra eles virem perto de mim Então eu vou pegar aqui Vou jogar uma garrafa Tentei muito Então eu vou... Vou jogar uma garrafa Ó, eles tão vindo Aí eu vou matar com rifle Ah, bosta Vou usar com o quê? Mais capacidade Venha, venha, venha Ah, quando tem um eu já consigo matar Oh, olha o tanto de pontos que eu tenho Eu vou poder upar O personagem Nossa, antigamente eu ficava com medo Agora eu já consigo andar Já consigo correr Esse jogo Não é pra você dar uma de Rambo Esse jogo você tem que ser o mais cuzão possível Essa é a dica de sobrevivência Não tenta dar uma de Rambo Não tenta dar uma de Rambo Que você vai se dar muito mal Quando você acha que tem zumbi por perto Aí você anda agachado Que é o modo Modo ninja, né Quando tem um zumbi Você consegue matar de boas Oh, gasosa Oh, muniça Olha como é bom Esses pequenininhos Você consegue matar Ah, bosta Quebrou minha arma Agora eu já tenho outras aqui Vou usar Esse aqui Eu vou Economizar Ah, bosta Não façam isso Porque no começo Você não tem tanta munição Então você não consegue dar ao luxo De ficar Matando zumbi Eu tô fazendo isso Porque já tô bem Bem avançado Mas no começo Algum Até fugia E também não matava zumbi Assim no No corpo a pouco Usando arma branca Porque A durabilidade da arma Era pouco E as armas também Disponíveis Eram muito pouco Então Você vai ter que No começo Usar Sabe Essas garrafas E tijolo Pra distrair Eles ficariam longe Mas Como eu tô forte Como eu tenho munição à vontade Olha Olha o tanto De item Que eu tenho De munição Isso por causa Dos ups Que eu fiz Senão Já tava ferrado Olha Quem direita Eu tô com 127 De munição Então Vou usar aqui Avanches Aí morreu Finalmente Ah Não Não Nem Item Cara Aí Olha o tanto De ponto Que eu tenho 52 Aqui tem dois Ó Não Era pra Pra dar uma De rambo Não é mais Olha Quanto De arma Cara Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Aí você repara Que eu Motor Enche aqui Aí Aí é bom também Você sempre Come alguma coisa Pra recuperar o stamina Essa barra azul Porque esse barra azul Faz você ter fôlego Pra você Atirar Mata zumbi Ou você esquivar Entendeu Basta Basta Com filtro de óleo eu consigo fazer o silenciador Bom, acho que já deu, não tenho mais nada, já deu uma limpa nesse mapa E daqui eu vou para o safe house Então o safe house é um lugar onde não tem zumbi, é sua base secundária Então é sempre bom você passar aqui no safe house porque sempre vai ter itens para você coletar E você forja a arma também, olha o tanto de item que você ganha Ó, esses enter, ele aparece por quê? Eu upei esse aqui, do safe house Ó, esse aqui Então você ganha esse aqui, esse aqui e esse aqui Então você ganha coisas para você fazer a arma, entendeu? Esse aqui, eu consigo ativar sem usar bateria Ó, já consigo usar os pontos Então se você ativa o rádio, você consegue utilizar esses pontos Entendeu? Olha o tanto de ponto, cara Olha o tanto de item Ó, eu vou botar para um tanque cheio Quase cheio, mas acho que eu consigo encher o tanque Olha Então vale a pena você ter Passando no safe house Porque você encher o carrinho de equipamento E você consegue forjar a arma, ó Essas armas aqui que estava com... Com... Não 100% Você consegue... Consertar Entendeu? Esse aqui Esse aqui Você consegue consertar Ainda não conseguiu o M16. Olha o filtro. Basta, vai. Olha, eu consigo fazer o Supressor. Então eu consigo atirar. Olha, Plastic Bottle. E Tape. Eu consigo fazer o Supressor. Cara, Supressor é muito importante pra mim. O que mais? Olha, com Alfa. Eu consigo fazer um item de Healing bem melhor. Olha, Magic Kit. Aí eu não vou fazer. Vou tirar esse aqui porque eu quero fazer... O que tem o Molotov. Entendeu? Olha, eu consigo fazer mais desse aqui. Mas eu não vou fazer muito porque eu ainda tenho bastante. Aqui é mais que eu consigo fazer. Esse, esse, esse... Ó, ó. Ó, tudo isso de item que eu consigo fazer. Que eu desbloqueei. Beleza. Aí, esses são os itens. Aí, esse eu vou fazer medicamento. Eu vou fazer esse aqui. Pra melhorar esse término, né? E vamos agora usar a pontuação. Então, com esses pontuação, você já conseguiu pra um monte de coisa, né? Então, agora eu vou usar pra gasolina, talvez... Velocidade de ignição, velocidade de reparo. Eu acho que eu vou colocar essas coisas pra você poder... Ó, fazer armas. Ó, eu já consigo fazer Fort Shotgun. Já consigo fazer metralhadoras. Ah, flamethrower também é interessante. Eu consigo fazer minas. Minas terrestres. Então, eu upei esses aqui. Né? Eu tinha que ter focado nessa... No dano. Vacilei. Mas já era. Então, você vai upando, gente. Toda vez que você upa, upa... E você morre. Próxima vez que você comece, você comece bem mais forte. Entendeu? Então, são coisas assim que faz... Faz muita diferença. Não entendi. Não entendi. Dá pra sair. O que tá esses itens aí? Consertei aqui. Não entendi. Será que dá pra sair, cara? Whatever. Então, já upei aqui bastante. Olha. Olha. 75. 75. 0.45, ó 6 de munição, mas isso aqui é 7, 6, 0.45, vou usar essa aqui, 9mm, 0.45, 9mm, né, eu vou, ó, vou colocar supressor, olha, ele reduzir em 75% o barulho, esse aqui, vou colocar supressor, red dot, r, eu consigo colocar, itens adicionais, então já, já tá bem, bem punk aqui o, no personagem, aí daqui, supply, ó, você pode vir ou pro supply, ou pro base militar, ou eu posso ir direto, mas eu vou, vou passar aqui, um por um, mas pra mostrar pra vocês, mas na verdade, eu nem precisava, eu já posso ir até, esse ponto final, né, mas eu vou por um, eu vou no base militar, que eu acho que vai ter vários itens interessantes, base militar, ele, é difícil porque, alguns militares dele ficam com colete pra avabala, então você vai ter que, tentar matar na porrada, entendeu, ó, já, já tem outro supressor aqui, ó, o supressor aqui é muito, é muito bem-vindo, olha, olha aqui, como é bom, você mata, ó, mais pontos, ah, ele é resistente, cara, isso aqui é muito bom, ó, o que que você faz pra matar o máximo de inimigo, se eu usa esse aqui, ah, cadê uma garrafa, não tem garrafa, então eu vou jogar esse aqui, vou jogar aqui, cadê, três, vou colocar aqui, eu vou fazer eles chegarem perto, cheguem perto, eles vão chegar perto, aí você atira no barril, ai, bosta, ô, bosta, é pra atirar no barril, caraco, ah, velho, vocês viram, esse é o zumbi com coletivo pra babala, ah, não deu certo a minha estratégia, eu vou usar, vamos usar esse aqui, melhorar meu stamina Consegui, ó, a gente vira, ó, aí o vírus não vai avançar tanto. Ah, que bosta. Ah, velho, por que não vai? Ah, bosta. Zumbi blindado. Nossa, era pra fazer silêncio e ele fez mais barulho do que... Ah, que bosta. Ah, que bosta. Ah, que bosta. Nossa, eu já ganhei 20 pontos aqui. Já tá aberto, eu nem vou abrir. Nossa, não morre, velho. Da, lá. Ah, paga. Ah, primavera. Ah, paga. Ah, paga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então faça isso. Sempre pegue a pontuação amarela. Ah, bosta. E tem esse aqui, esse Erk. Essa base do Erk, ele dá um monte de item. Mas o ruim é que você tem que ativar esse gerador, ó. Aparece três caveiras, por quê? Esse gerador é barulhento pra caramba e vai vir um monte de zumbi. Então no começo, quando você tá fraco, eu nem recomendo você abrir esse aqui. Mas agora que eu tô forte, eu já... Antigamente eu ficava com medo. Mas agora eu não tenho mais medo. E qual que é o macete? O macete é o seguinte... Já vou comentar com vocês. Pra você abrir esse Erk... E não ter dor de cabeça... O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que limpar... O mapa. Como assim? Mata o máximo de zumbi. Aí você consegue... Se você matar o máximo de zumbi, vai vir menos zumbi pra te atacar. Entendeu? Então limpa o mapa. Aí vai vir menos zumbi pra te atacar. Limpa o mapa. Ah, que bosta. Deixa eu pegar aqui o item. Deixa eu matar esse último aqui. Ai, cadê ele? Ai, que bosta. Cadê eles? Ai, você vai ter que fazer o seguinte... Olha aí. Quer ver? Puxa a cadeira. Aí depois que você limpa todo o mapa... Aí sim você consegue... Utilizar esse Erk Base. Você abre esse gerador... Aí vai vir um monte de zumbi. Né? Mas como eu limpei o mapa antes... Então vai vir menos zumbi pra me atacar. Aí o que que você faz? Colocar uma mais poderosa. Eu vou colocar um rifle. Ele não. Vou colocar isso aqui. Deixa eu ver se eu... Ah, bom. Bosta. Vou colocar isso aqui. Esse aqui. E... 7, 7, 7, 6. Vou colocar... Isso aqui. Né? Aí deixa eu colocar silenciador. Né? Ah, eu vou colocar... Ah, cadê? Eu vou colocar esse aqui. Extended Magazine. Ou seja, eu consigo ter mais... Mais... Munição. Né? Aí... Aí já vou reload. Ó. Né? A second gun. Eu já vou colocar munição. Aí vai vir. Agora eu tô preparado. Eu vou colocar o Tralmo. Porque a durabilidade é 20. Eu vou colocar um que tenha... Eu consigo atacar mais. O Damage também é maior. Então... 30, 27. Ó, 45. Né? Eu vou usar... Esse aqui é 50. Eu consigo matar mais. E eu vou colocar o... Coctel Molotov. Né? Aí, vamos lá. Vou usar o Gerador Diesel. Aí vai vir um monte. Aí vai fazer muito barulho. Ó, fudeu, 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 fudeu. Cadê, 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 cadê? Ó, tá vindo, tá vindo. Tá vindo pouco, sabe por quê? Porque eu já matei o... Já matei o... A bosta. Ó. É a bosta. É a bosta. Bosta. como 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 venha venha você é um multiplayer? não, não, é um single player espera venha, 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 venha aí agora tá, tá de boa, aí eu vou usar o o stamina, né, eu vou usar o, cadê, 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 cadê não, no pain killer, né, eu vou usar o, cadê, 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 cadê é isso aqui, bandages, três oh, tá vindo aqui aí três bandages, aí vai recover aí depois eu vou abrir aqui, aí vai vir um monte de equipamento ah, bossa, eu não consigo abrir oh, eu consegui antiviral, deixa eu usar aqui yeah, agora eu sou imune a, porque ele, o, eu tô infectado eu não consigo usar, bossa, eu não tenho bateria no battery bosta, eu fiz à toa ah, que bossa, eu preciso de bateria pra pegar ah, que bossa, eu abri à toa vai morrer aí aí depois que eu terminei aqui o mapa eu tenho que avançar eu vou ter que fugir eu vou ter que fugir aí eu vou aqui no carro né aí bosta ah, bosta ah, bosta eu vou conseguir né aí eu vou aqui na, na base ah, eu tô, eu tô na base mil, ah, eu vou na base militar Você quer esse jogo? Eu posso te passar. Não, não é. Não é. Quer? Não. Eu te passo. Não. Boa noite. O carro já está bem danificado. Agora eu vou aqui para trocar os itens. Esse aqui é o item que você consegue comprar. Talvez eu estou pensando em comprar, mas ele cobra caro, R$20,00. Eu prefiro o pau. Se eu tiver pontuação sobrando depois de ter feito o máximo de upgrade, talvez, né? Mas aqui o máximo que você consegue vender é R$18,00. Então esse aqui, se eu vender essa tábua, é R$1,00. Entendeu? Entendeu? Essa faquinha, mais ou menos. Eu vou vender esse aqui de durabilidade pouca. Eu vou meter esses três. Arma, eu vou vender um aqui. Esse aqui. Eu vou vender esse aqui. Tipo arma repetitiva, entendeu? Eu vou vender. Então, eu tenho uma arma de cada calibre .45. Acho que eu vou trocar, cara. Esse aqui. Vou manter por enquanto. Vou vender um sucessor. Esse aqui. Olha. Desses itens aqui eu vou vender. Olha. Eu peguei esses tijolos. Mas eu consigo vender esses tijolos. Entendeu? Eu não consigo vender mais. Entendeu? Então, é bom você coletar o máximo de itens. tudo bem. Isso vai. Vai. Vai atrapalhando o seu stamina. Né? Mas chega uma hora que depois eu tô com um stamina maximizado. Aí você consegue vender por esse ponto de knowledge. Entendeu? Então, ó. Depois quando você maximizar aqui o máximo e não tiver mais coisas pra upar. Aí eu recomendo comprar o quê aqui? Eu recomendo você comprar granada. Granada é muito útil. Então, eu compraria aqui o M16. O M16. Ou Granada. Entendeu? É o que eu recomendaria. Belezinha? Esse mapa aqui é bem grande pra explorar. Próximo. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o M16. É sempre deixar um pra depois matar no... Usando a alma branca, né? Mas já que eu tenho munição sobrando Dane-se Ó, esses itens, mas eu prefiro pegar esse aqui, pontos amarelos Eu recomendo vocês pegarem os pontos amarelos Ah, que bosta, preciso de bateria Ah, tá tendo barulho de rádio Seu zumbi Com armadura Vamos ver o que eu consigo fazer Ah, isso aqui é bom Ah, aqui eu aprendi a fazer bateria Mas eu preciso de componente eletrônico Ah, beeper bomb Ah Vou trocar por esse aqui Opa, opa, opa Cadê o silenciador Bateria Aí, consegui Antiviral Aê, que beleza Aê, que beleza Que bosta, não morre, cara Munícia Munícia Preciso de munícia Ó, tem mais heartbase aqui Aê, que beleza 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 Nossa, o tanque tá cheio Que legal O que mais que eu ia fazer Acho que já deu uma limpada aqui Aê, que beleza Aê, que beleza Aê, que beleza Aê, que beleza Vou ativar o Herk Só ative o Herk Depois de você ter limpado o mapa Ok Ok Oculto o que eu tenho aqui Ok 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 Vamos lá Ok . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui eu vou usar explosivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai matando. Vai matando o máximo de zumbi possível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Não acredito que eu morreu Cara, morreu tão simples Finalmente uma bateria Você ativa aqui o gerador Aí você tem que ativar esse portão Pra abrir um dos lados E aqui vem um monte de arma boa Olha a granada, cara Mas pra você fazer isso Limpa aqui Mata o máximo De zumbi possível Deixa eu ver o meu inventário Tô ficando sem munição Aí Dez 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, que cocô velho. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que raiva. Pensei que estava seguro. Quebrou a porta, velho. Ai, que cocô velho. Vamos lá. 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 Caralho, não morre Caralho, não morre Eu vou usar esse aqui Vou tentar de novo Cadê o zumbi? Matei todos Cadê o molotov? Cadê o zumbi? Fácil, galera Já consegui fazer mais um antiviral Beleza Beleza Continuando Deixa eu matar antes que atrapalhe o meu caminho. Pronto, já terminamos. Não é só você fazer isso, não tem dificuldade. Já morri aqui várias vezes. Aqui vocês vão ver a primeira vez que eu estou avançando. Aqui tem um zumbi assassino que ele pula. Cara, ele é muito chato. Acho que esse eu vou ter que matar de sniper. Eu nunca consigo passar depois desse portão. E aí E aí E aí E aí E aí Ah velho, não me deu nada, cara Acho que vou soltar uma granadinha aqui Não, vou usar granada pra coisa melhor Granada E aí 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 Caralho, coisa que eu morro 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 Caralho, cara Caralho, coisa que eu morro 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 Vamos lá. Ah, que buceta. Não acredito que eu me torne tão simples, mas é assim, gente. Aí depois que você morre... Eu nunca consigo passar dessa primeira fase, que bosta. Aí você escolhe três oponentes, né? Mas essa arma é uma bosta. Rifle não é bom porque é difícil você encontrar munição. Então eu sempre recomendo você pegar com esse tipo de revólver. Então eu vou pegar essa Cristina. Vou começar tudo de novo. É a mesma coisa. Você vai aqui. Você comprou os pontos de knowledge. Aí vê o que você consegue desbloquear. Ah, isto é um grande age. Ah, bem killer. Isto é um grenade. Aí depois disso, você pega aqui a pontuação, que nem eu fiz no início do vídeo. Aí você faz os upgrades, né? Aí desse aqui, eu acho que eu vou aumentar o dano. O dano das armas. Depois eu vou melhorar o reload de speed. Então é isso, gente. Vou dar uma finalizada aqui na gameplay. Ainda não consegui avançar aquela... Eu terminei a primeira fase, mas ainda não consegui avançar a segunda fase, né? Então é isso. Espero que vocês gostem da gameplay. Deixa aquele like ou dislike. Comitê, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!